Entre os águas, todo o cheiro é o mais belo a fugir. Paraná serás o cheiro, avante para o portil. O que é um bom de mocidade, terra tens brilho de alvorada. Humores de felicidade, canções de flores pela estrada. Humores de felicidade, canções de flores pela estrada. Entre os águas, todo o cheiro é o mais belo a fugir. Paraná serás o cheiro, avante para o portil. Outrora apenas panorama, de campos, erros e florestas. Vibras agora a tua forma, pelos carizas, grandes festas. Vibras agora a tua forma, pelos carizas, grandes festas. Entre os águas, todo o cheiro é o mais belo a fugir. Paraná serás o cheiro, avante para o portil. 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 Paraná serás o cheiro, avante para o portil.